Vamos lá, Angra dos Reis, do que país é este? Deixa, se fosse sempre assim, quente, deita aqui perto de mim, Em dias, que tudo está em paz, e agora, os dias são iguais, Se fosse só sentir saudade, mas tem sempre algo mais, Seja como for, é uma dor que dói no peito, Pode rir agora, que estou sozinho, mas não venha me roubar, Vamos brincar, perto da usina, Deixa pra lá, a Angra dos Reis, Porque se explica, se existe perigo, E seu coração perfeito, batendo à toa, isso dói, Seja como for, é uma dor que dói no peito, E pode rir agora, que estou sozinho, Mas não venha me roubar, Vai ver que não é nada de mim, Vai ver que já não sou, sem quem eu sou, vai ver que nunca foi o mesmo, A culpa é toda sua e nunca foi, mesmo se as estrelas começassem a cair, Dos queimados, tudo ao redor, e se fosse o fim, chegando cedo, E vencem o nosso corpo em chamas, deixa pra lá... E aí E aí Amém.